E dez anos depois do assassinato da juíza Patrícia Scioli, dois dos envolvidos no crime continuam na polícia militar e recebendo salários. Já faz uma década que a família de Patrícia Scioli luta por justiça. O motivo? Dois dos 11 PMs condenados pelo assassinato da juíza nunca foram expulsos da corporação e mesmo presos recebem salário. O tenente coronel Cláudio de Oliveira, que planejou o crime, ganha quase 40 mil reais por mês. E o tenente Daniel Benitz, um dos atiradores, 10 mil. Segundo a polícia militar, houve um processo interno que determinou a perda dos cargos. Mas os oficiais entraram com recursos que ainda serão julgados pelos tribunais superiores. No ano passado, o tenente Daniel Benitz foi aprovado na faculdade de medicina e aguarda a decisão para poder frequentar as aulas presencialmente, acompanhado de escolta policial. Uma das filhas de Patrícia Scioli também cursa medicina. Eu fico muito frustrada, fico muito revoltada. E além desse sentimento como filha da Patrícia, eu também tenho um pouco de medo. Eu vou encontrar com esse cara, daqui a pouco ele sai da cadeia, eu vou encontrar com ele em congressos, eu vou contar com ele em hospitais. Eu tenho muito medo disso. Eu não sei o que esse cara vai fazer. Ele foi capaz de ir até a casa da minha mãe e dar 21 tiros no carro dela. Ele é um assassino, ele não merece estar ali, ele não merece a oportunidade de forçar o medicina e tentar salvar vidas. Patrícia Scioli foi morta no dia 12 de agosto de 2011, quando chegava em casa, em Niterói. Pouco antes, ela tinha descoberto que policiais de São Gonçalo, onde atuava, forjaram dezenas de relatórios sobre mortes na região para esconder execuções. Desde então, a atuação das milícias só cresceu no Rio. Hoje, quase 60% do território é dominado por grupos paramilitares. De fato, há uma ligação estrutural entre milícias e forças policiais, mas também outros agentes do Estado. É importante dizer isso também. E isso deve ser enfrentado de maneira mais contundente. Isso não está sendo feito. À medida que você não tem a responsabilização adequada, o recado que se passa é que pode-se fazer o que quiser. Tchau, tchau, tchau.